Ela tem os olhos mais bonitos que eu já vi Ela fica muito sexy naquele vestido verde Eu quero ficar sozinho com ela Quero beijar, abraçar, beijar o pescoço, cuidar Sente que eu amo mesmo, sabe? Mas ela é a irmã da minha mulher Isso tá me consumindo, isso é uma coisa que tá me fazendo perder o sono Eu penso nela no trabalho, eu sonho com ela Eu me pego com cara de bobo Isso me deixa enojado Não tô acostumado Hoje mesmo, eu trumei com ela no corredor Passei distraído, assim nem tinha percebido Eu senti aquele perfume Sabe? Dá um aipio no pescoço Deixa a perna bamba Mas calma lá, né? Pega bem um desmaiar no corredor aqui no escritório Pega bem um desmaiar no corredor aqui no escritório Obrigado.